Esse é o coadinho do fluxo, pá, respeita a vida Beleza, essa é um detalhe, o caráter é fundamental Beleza, essa é um detalhe, o caráter é fundamental A Larissa não é boa de cara, mas faz um boquete que é legal Ela faz, 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 faz Glube, glube no meu pau Glube, glube no meu pau Glube, glube no meu pau A Larissa não é boa de cara, mas faz um boquete que é legal Impressionante o que ela faz, me leva à loucura Quando põe a boca, ela tira a boca deixando Minha pirocadura, mas vou apagá-lo E não olho na sua cara e não prego a computa Eita brona, fia de cara, mas boa de moda Eita brona, fia de cara, mas boa de moda Eita brona, fia de cara, mas boa de moda Beleza, essa é um detalhe, o caráter é fundamental Eita brona, fia de cara, mas boa de moda Eita brona, fia de cara, mas boa de moda Eita brona, fia de cara, mas boa de moda A Larissa não é boa de cara, mas faz um boquete que é legal A Larissa não é boa de cara, mas faz um boquete que é legal Ela faz, fia de cara, mas boa de moda Ela faz, fia de cara, mas boa de moda Eita brona, fia de cara, mas boa de moda Eita brona, fia de cara, mas boa de moda Eita brona, fia de cara, mas boa de moda Eita brona, fia de cara, mas boa de moda Não, com freeze a r annota r Irmã? Fua de cara, mas boa de moda Em cinco anos itensabora O que é isso?